sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas que saudade eu estava de ser líder do Brasileirão você que não pôde acompanhar o jogo você vai curtir aqui comigo os melhores momentos os melhores melhores momentos dessa vitória gigantesca de três para o Vasco zero para o Ceará então você que tá conhecendo o nosso canal peça a gentileza para se inscrever é só apertar nesse botão vermelho vascaína ajuda vascaína falta pouquinho para 50 mil em deixa o like para fortalecer e compartilha para geral que nós vamos acompanhar aqui no canal os melhores momentos dessa partida que confesso a vocês que saudade eu estava de ser líder do Brasileirão muito tempo que nós não éramos todos os líderes né meus queridos mas hoje nós ganhamos e vamos que vamos sim meus queridos começamos a partir de um pouco ali é como que eu digo para vocês o Ramon fez alguma alteração que não deu tanto certo essa ideia de botar o Neto Borges ali não casou tanto mas no segundo tempo primeiramente quero falar o seguinte sorte de campeão é eu tô confiante sim querido vamos que vamos contra tudo e contra todos e que o Ramon não invente tanto quanto o Grêmio é embora que existe ali uma possibilidade do Grêmio vir com reserva e o Vasco também até poupar jogador para jogar contra o Goiás no meio de semana vamos virar esse jogo querido hoje não quero comentar tanto hoje eu quero deixar para vocês os melhores momentos para vocês curtirem no cinema do bancada do líder bora para o cinema curtir porque cá entre nós é muito bom ser líder do Brasileirão vamos que vamos e aí Gostou dos melhores momentos, meus queridos, se inscreva, compartilha e bora meu Vascão! Música